Olá, bem-vindas. Hoje em dia, eu estou triste para você. Mas triste significa que eu estou triste para sempre. E a família sempre tem dificuldades para o mundo. Talvez, eu estou com a família. A família sempre tem dificuldades para o mundo. E eu estou com a família. Então, bem-vindas. Hoje em dia, eu estou com a família. Eu estou com a família. Porque eu estou com o padrinho, e eu posso me perguntar as regras. Eu estou com a família de Deus. Eu estou com o padrinho. Quando eu estou com os dois. Eu estou com o meu pai. Eu estou com o meu pai. E eu estou com o meu pai. E eu estou com o meu pai. Então, eu vou me agradecer. Eu acho que eu invico ao padrinho e com a família. Seja o favor. Diek, music no tempo, a mim oferece. Quando estava na cama o meu sentimento Fiquei na cama lembrança Por que o meu amor A dia, a dia estando Sempre era só acontecer E nao, se soa lindo Concretura e vermelha ao lado Ao esplendo através por viver Meu lado Ao ver a luma linda da soia porque Entresse por feliz Por viver meu lado Por feliz Por viver meu lado 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 E aí